Fala agora, chamamos de outro canal com mais um Destiny 2 Estamos aqui na alvorada Eu estou indo atrás da Ikora Porque A gente já tem alguma missão marcada com ela ali A gente vai ver os presentes com Ikora Compensa de facção Ele se agita nas câmeras Vou pegar o design de presente de hoje Nós temos que ir Para Slowain Então vamos lá Vamos lá Não é nem Entita Isso ai Vamos entregar o Vamos lá Vamos fazer a entrega aqui no Kate No No Slowain Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. O que é isso aqui? Ah, sim. Bola de neve está aqui. Vamos falar com ela, então. Ah, gente. Tá, design de presente. Beleza. Como é que a gente faz isso aqui? Como é que a gente faz isso aqui? Ah, não acho que a gente faz isso aqui. Ah, tá. Agora entendi. Vamos ver isso aqui. E aí, vamos lá. Temos mais um grama. É isso aqui. É isso aqui. São eles que a gente tem que derrubar. E aí, vamos lá. 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 Valei. Vamos lá. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Ah, até que sacanagem. Vamos lá. 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 Ah, que bola de neve. Vamos lá. 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 Isso aqui é rápido A gente pega o uniforme Isso aí Vamos voltar pra cá então Vamos voltar a caça a dois Mas não são eles que eu quero pegar São decaídos Existem Aqui dentro da caída Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos Tem uma caixa aqui Opa Engrama lendária Olha Ela tem que ir pra algum outro lugar Pra cá Vai pra lá Ah Deixa eu vir pra cá Ó Tem aqui 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 Eu acho que tá cheio de decaído Vamos lá Processamento Processamento de metano Exatamente Exatamente Tem que ir Tem aqui E Aqui Opa 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 Vamos lá. 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 Acabou aqui, acabou aqui. Vamos lá. 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 Não, aquele dali é bom. Aquele que eu quero, é isso aqui que eu quero. Puxo mais um. Puxo mais um. Puxo mais um. Puxo mais um. Coletamos os movimentos dele E nós coletamos Lumens e O que mais a gente coletou Coletamos isso ai o negócio aqui é achar a a gente acha tudo aqui, menos o não não precisa achar é e vou entrar aqui isso aqui eu estou perdido não não vai ter qualquer aqui de jeito nenhum que não muito preocupado não não Ah, tá acabando essa arma. Tá acabando essa carga dessa arma. Não, isso aqui não vai ter não. Não vai ter o que eu quero. Senti bem que gastou a manição à toa. Vamos ver. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De dar a volta Que maneiro Ah, eu vi duas, três coisas aqui Ah, tem três coisas aqui Não sei o que tá aqui, mas tudo bem Isso aqui Isso aqui é pra cá? Vamos dar uma olhada pra cá Alguma coisa, tem nada Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Ah, não deu Eu não estou em missão junto com ele, mas eu estou indo atrás, porque... Eu não estou em missão. Vamos lá. Aqui eu já não passo, aqui é só para eles, porque aqui já é parte da quest, né? Então, vamos lá então. O que é isso aqui para mim é um transportador? Vamos lá. 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 Ah, eu tenho um nível Ah, eu estou fazendo certo Estamos na metade Ah, eu tenho um nível Ah, eu tenho um nível Ah, eu tenho um nível Ah, está acabando já Vamos lá, vamos ver aqui As caças, tem umas caças aqui que são demoradas mesmo Isso faz parte É aquele negócio, se eles não... não fizerem... né? Se eles não botarem pra demorar pra... não é bem que não vai fazer valer pra... Tá, mais um capacete E aí... E aí... E aí... Vamos lá... Falta quantos? E aí... 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 lá tem uma diva Mais um, mais um, mais um, só mais um. Ali, ó. O que a gente vai fazer agora? É, etapa, guarda-chuva automático. Tá, etapa da jornada. Nossa. Gente, essa foi com vontade. Vamos lá. Então, sombrinha ativada. Programaticamente terá... Todo mundo selecionou de comando de titã. Entrega as longas. Ah, tá. Então, vamos embora. Vamos voltar para titã. Vamos lá, titã. Vamos lá, titã. Tchau. Deixa eu ver uma coisa aqui Eu fiz o anoitecer Eu não fiz uma impulsão nem o desafio dos 9 Vamos lá nas voas Antes que eu vou acabar com o brejo Na próxima vez vamos montar a base secreta em um planeta cedo Aí, adquirir Nós pegamos o que? Uma cor e um pardal Gente, eu tô com dois pardais que nem eu sabia, olha Ah tá, esse aqui é o primeiro pardal do alvorado que a gente ganhou Beleza Beleza E este é o outro Vamos ver a cor Não, não sei Nossa, cara Caraca, 11 mil pra... Ah, esse aqui fica legal, cara Beleza Deixa aí, gente Acabamos aqui Isso aqui, isso aqui foi rápido Pacífico perdido Ah, tá Esse aqui é o... Tá, esse aqui é o... É o... É o set daqui do pessoal de Titã É o... Código de liberação Soa em 3-5-1-1 Me passe os arquivos e apague o histórico Eu tô colo da tua Não chame usar vala de velhote na cara dele Eu tive que fazer por merecer Você não Ainda é muito verde Vai ficar tudo bem Tudo bem Beleza, vamos lá então Gente Vou ficando por aqui Se vocês gostaram, deixem o like Se inscrevam no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu Sempre tenho tempo pra você E aí E aí E aí Obrigado.